Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Boa, boa, boa. No meio, Miguel. No meio. Boa, suporte no meio. Boa, só isso. E mova. Continua. Boa, Almar. Continua. Boa. Um curva long. E um para tocar. Boa, joga. Longa agora. Boa. Boa, galera. Come, come. Come, come. Play, play, play. Boa, nao. Vamos. Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.